E aí meu povo, boa tarde, tudo bom? André Baltieri aqui do canal Cabeção do Paraná mais uma vez aqui com vocês Beleza? Galerinha, é o seguinte Qual de vocês aí já tem o sistema funcionando Que chegou algum dia aí, algum momento que você chegou a pensar A minha bomba tá com problema O que que tá acontecendo com a minha oxigenação Que não tá legal, alguma coisa tá acontecendo Né galerinha? Eu acho que quem já começou o seu sistema, já passou por isso Tá bom? Principalmente no inverno, galera Principalmente no inverno Então o que que nós viemos falar hoje? Como fazer a limpeza da sua tubulação de oxigenação Né galera? Então hoje nós viemos mostrar pra vocês que também é necessário você fazer a limpeza Por mais que a sua bomba esteja dentro do SAMP Por mais que a sua bomba não esteja dentro dos dejetos Você precisa sim fazer a limpeza, galera A cada três ou quatro meses O peixe vai soltando uma liga Mesmo a água estando praticamente limpa, vamos dizer assim Mas ele vai dando um acúmulo E isso vai fazendo o que vai fechando a sua passagem d'água E aí chegando no nosso areador SAMUCO No seu Venturi, viu galera? Então eu vou mostrar pra você agora como que é Vamos nessa? Eu vou mostrar pra você como que faz essa limpeza Pra que você não tenha esse problema aí no seu sistema E você que está começando Já fique ciente, galera A cada três, quatro meses é bacana você retirar o seu areador O seu Venturi Tá dando uma batidinha, tira a sujeira Coloca de volta e vai melhorar bastante Lembrando que também tem a nossa bomba Galera, o ideal é você soltar a ponta da bomba Fazer a limpeza, colocar de volta Pra que seja uma passagem livre, viu galerinha? Pra que a nossa oxigenação seja 100% Tá bom? Vamos lá, vou mostrar pra vocês Venha com a gente Ô galerinha, vamos fazer o seguinte Vou tentar retirar o areador Sem desligar a água Vamos ver se eu consigo Se eu me molhar aqui, vocês me desculpem Tá bom? Vamos lá? Acompanha aqui com a gente Vamos retirar aqui dessa forma Um, dois, três Opa! Bacana Bacana, bacana Galera, é o seguinte Normalmente Eu vou mostrar pra vocês aqui Olha dentro Se vocês conseguem visualizar Esse tipo de coisa aqui, galera Ele vai impedindo a passagem d'água Ele não vai deixar a vazão d'água Lógico, obviamente Até por isso que a gente não faz soldagem Do nosso areador, né galera? Olha o tamanho A gente não solda Porque cada três, quatro meses Dependendo do tamanho do sistema Dependendo A gente faz a retiragem Faz a limpeza E aí colocamos de volta Entendeu, galerinha? Então o ideal é você não fazer a colagem Olha lá, quanta água, galera Bonito de ver, né? Show de bola Vamos fazer, ó Eu vou bater aqui Acompanhem comigo Vamos abaixar aqui, galera Olha só Pra vocês verem Olha aqui, galerinha A quantidade de sujeira Tá vendo, galera? Essa quantidade de sujeira aqui Faz com que O seu aerador Tenha dificuldade, galera Na passagem d'água Tá bom? Então assim, imagina você Nós sempre fazemos a nossa limpeza Imagina você com esse acúmulo Dentro de cada areador Ou de cada venturi Talvez até lá na sua bomba Porque dentro da tubulação fica E aí como que você faz? A oxigenação vai diminuindo Então assim, ó Você que está começando Você que já tem seu sistema Não custa Retira o seu aerador Dá uma batidinha Passa uma água dentro Joga uma pressão na tubulação Se possível Pra que a água passe livremente E faça a sua oxigenação Da melhor forma possível Pessoal, vamos fazer Mais uma limpeza Vamos pegar aqui O nosso outro areador Pra ver se tem sujeira dentro Vamos lá? Acompanha aqui Vamos ver se a gente consegue Filmar aqui Fazendo junto com você Pra você participar com nós Vamos lá Vamos ver aqui, galera Como que é Opa Bacana, bacana, bacana Olha, vou mostrar pra vocês aqui Como que funciona Olha, esse aqui Aparentemente não está tão sujo Vamos lá, galerinha Vamos baixar aqui, ó Olha pra vocês verem A quantidade Da sujeira Aqui, galera Olha pra vocês verem A quantidade da sujeira, galera Tá vendo aqui? Aí, galera Esquei pra vocês verem A quantidade da sujeira Isso aqui faz Impedir a passagem Tá bom? Então é isso aí, galera Uma mão só Estamos tentando mostrar pra vocês aqui Como que é A limpeza Do seu aerador Samuco Do seu aventuro Tá bom, galerinha? Esse aqui é mais um toque Aqui do canal Cabeção do Paraná Pra todos vocês Que participam com a gente Continua dando like Continua se inscrevendo Agradecendo de coração Como sempre, viu, galera? Tá bom? E vamos Pra nossa apresentação E aí, pessoal? Será que os nossos peixes Vão se alimentar hoje? Eu tô sempre perguntando Pra vocês, né? Porque vai que de repente Começa a baixar a temperatura Eles não querem se alimentar Mas é um segredo, galera É o seguinte A qualidade d'água Viu, galera? Se atenta no nitrito Se atente aí No seu Na sua amônia No seu pH Pois se a sua água tiver 100% Galera Não tem erro, tá? Os seus peixes estão satios Aí não tem erro Vamos jogar aqui, galera Olha só Maravilha, maravilha, maravilha Galerinha Vamos fazer uma apresentação Aqui, vai lá Show de bola Nunca comeram tão bonito assim Mais uma vez Agradecemos todos vocês Que participam do nosso canal Grande abraço a todos vocês Fica com Deus Até a próxima Tchau Tchau Tchau